Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Outra imagem muito interessante que a Bíblia faz uso para falar do povo de Deus e da importância de o povo de Deus ser unido é a imagem do santuário de Deus. Vou ler para você 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, que diz o seguinte Primeiramente, esse texto, de forma clara, diz que o Espírito Santo é Deus. A leitura desse texto nos mostra que é um sinal de profunda rebeldia negar a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é o santuário de Deus. E ao mesmo tempo em que ele diz que a igreja é o santuário de Deus, ele diz que a igreja é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, habita entre nós como igreja. E que se alguém destruir o santuário de Deus, que é o santuário onde habita o Espírito de Deus, Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, a habitação do Espírito Santo entre a igreja torna a igreja sagrada. Esse texto, de forma clara, diz que o Espírito Santo é Deus. Não está dizendo que Deus tem um Espírito que sai de dentro dele, algo imaterial, porque João 4, 23 e 24, não diz que Deus tem Espírito, diz que ele é Espírito. Então, como que um ser que é Espírito pode ter um Espírito dentro dele? Um verdadeiro absurdo, uma verdadeira contradição lógica. Quando a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Deus, quer dizer que o Espírito Santo procede de Deus. E o texto é claro em dizer que a igreja unida é santuário de Deus, porque Deus e o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, habita na igreja. Paulo também, além de dizer aqui claramente que o Espírito Santo é Deus, ele está advertindo aqueles que querem destruir a igreja. Ao ele dizer que os cristãos em Corinto formavam o santuário do Espírito Santo e que, num sentido espiritual, Deus habitava entre eles, Paulo estava advertindo o seguinte, qualquer pessoa que tentar destruir a igreja e sua unidade, essa pessoa será destruída. Então, aqui é uma advertência muito grande. Quem gosta de trazer contendas, brigas, desunião para dentro da igreja, saiba que você está mexendo com algo que é sagrado. E no início do capítulo 3, de 1 Coríntios, Paulo apresenta algumas ameaças a esta unidade e que contribuem para que o Espírito Santo se afaste da igreja. Em 1 Coríntios 3, 3, Paulo diz que a inveja e a divisão ameaçam a unidade. É um sinal de grande imaturidade, seja espiritual ou emocional, quando alguém tem inveja de um irmão porque ele assumiu um cargo ou uma função na igreja. É muita imaturidade e a pessoa precisa olhar mais para dentro de si mesma, reconhecer que é invejosa e pedir a Deus que a ajude a trabalhar este caráter invejoso para que seja transformada. É terrível também quando as pessoas decidem dividir os irmãos por meio de fofocas, picuinhas, coisas que nada têm a ver. Deveria-se ter mais disciplina eclesiástica para invejosos e para fofoqueiros, pois essas são coisas que realmente dividem o corpo de Cristo, atrasam a pregação do Evangelho e quando atrasamos a pregação do Evangelho, estamos dando mais tempo de vida ao demônio. Quando surgirem conflitos entre nós, o que é inevitável e faz parte da nossa natureza humana corrompida pelo pecado, nunca deveríamos esquecer da verdade de 1 Coríntios 1, 10, que diz, Que Deus dê-nos humildade e capacidade para praticarmos este texto de 1 Coríntios 1, 10. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros